Fala pessoal, tudo bem? Velomotors com mais um vídeo aí para o nosso canal Hoje eu vou trazer essa joia rara para vocês aqui Um Santanão 98 completo, único dono O cliente trouxe para a gente realizar manutenção no painel de instrumento, no velocímetro Esse Santana pessoal, do modelo 91 até os 99, antes de ser o odômetro digital Eles dão defeito na quilometragem, ele trava o odômetro ali E não marca mais o quilômetro percorrido ali do veículo Bom, fica ruim de você ver a quilometragem do carro para acompanhar as revisões, óleo, freio E também dificulta você em uma venda do carro Se a quilometragem estiver irregular, você não consegue fazer vistoria de venda do veículo Então, o sistema de quilometragem do velocímetro tem que estar perfeito funcionando Para tirar aquela fotinho para ficar no sistema do Detran O velocímetro já está reparado, vou testar para vocês verem como é que a gente faz aqui Depois de tudo conferido, revisado e também alinhado os números A gente roda, percorre uma determinada quilometragem Para verificar se o sistema está agora atuando normalmente Essa engrenagem, ela acostuma a dar defeito Ela derrete com o tempo E a gente substitui ela por uma engrenagem de poliuretano Um material sólido, duro Em que você não vai ter mais problemas Em ela quebrar novamente, tá bom? Pessoal, é isso aí Você que não conhece a Velomotors Estamos na zona sul de São Paulo Aqui na região do Campo Limpo Tá bom, da Serra, próximo ao Morumbi Região do Butantan também Pode estar vindo com o veículo Em média, duas horas de serviço A gente executa essa manutenção aí, tá bom? Pode aguardar aqui na loja E já sair com o veículo pronto no mesmo dia Tá bom, pessoal? E é isso aí, galera Você que não é inscrito no nosso canal Inscreva-se Deixa aquele like no vídeo Ative os sininhos de notificações E um forte abraço a todos Ative os sininhos de notificações 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 Ative os sininhos de notificações